Olá, seja muito bem-vindo, está começando o Dess Notícias. Veja agora os destaques dessa edição. Caminhão colide com quatro veículos e causa acidente grave em Foz. Início dos cursos para os idosos. Seminário da Computação, o Dess Notícias já está no ar. Um acidente na Avenida das Cataratas chocou a cidade de Foz do Iguaçu na última segunda. Um caminhão colidiu com quatro veículos. Acompanhe mais informações. O dia 12 de novembro de 2018 ficará marcado na história de Foz do Iguaçu. Porém, infelizmente, por conta de uma tragédia. No fim da tarde da última segunda-feira, um caminhão carregado com farinha perdeu o controle e acabou atingindo a traseira de três carros que estavam parados no semáforo. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento do acidente. A cena é forte. A carreta, além de bater nos veículos, arrastou eles e logo em seguida pegou fogo, como podemos ver em vídeos gravados por pessoas que estavam no local. O acontecido resultou em dois feridos, o motorista de um fusca e o motorista do caminhão, que conseguiu pular da cabine e escapou com ferimentos moderados. Já o condutor do veículo que ficou embaixo da carreta, a Devacir Ivo Guarda, morreu carbonizado. A prainha de Foz do Iguaçu irá passar por uma revitalização para atender melhor o público. Foi oficializado o convênio entre Prefeitura de Foz do Iguaçu e Itaipu para a revitalização da prainha de Três Lagoas. O valor total é de R$ 7 milhões, R$ 4,9 milhões da Itaipu e R$ 2,1 milhões da Prefeitura. A revitalização será feita em três etapas. Primeiro, uma reforma geral da estrutura. Depois, uma repaginação completa do terminal, com novas ruas de acesso. E por último, o local será preparado para a outorga. E a seguir, início dos cursos para os idosos. E a seguir, início dos cursos para os idosos.